O novo decreto nº 200 da Prefeitura Municipal de Caxias, publicado nesta sexta-feira, traz novas determinações, ficando reintegrado o estado de calamidade por conta da Covid-19 e mantidas por tempo indeterminado as medidas restritivas de cuidados contra o novo coronavírus. Conforme está descrito no decreto, a partir deste sábado, dia 25, o horário de funcionamento do comércio será das 8 da manhã ao meio-dia. A partir desta segunda-feira, dia 27 de julho, o horário do comércio volta ao normal, das 8 às 18 horas. Já o shopping center da cidade abre 10 horas da manhã e fecha às 22 horas, com proibição apenas para as áreas de conveniência e cinema. As demais atividades precisam seguir as recomendações preventivas. Já as agências bancárias continuam o atendimento com base nas iniciais dos nomes dos clientes, respeitando os dias diferentes da semana. Na segunda-feira, público com iniciais de A até E. Na terça-feira, público com iniciais de F até J. Na quarta-feira, da letra K até a letra N. Na quinta-feira, público com iniciais de O a S. E na sexta-feira, público com iniciais de T até Z. O não cumprimento das determinações pelas instituições bancárias pode resultar em multa no valor de R$ 2.000,00 por cada ato de descumprimento. A sexta-feira, público com iniciais de F até J. A sexta-feira, público com iniciais de F até J. A sexta-feira, público com iniciais de F até J. A sexta-feira, público com iniciais de F até J.